Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Mark Shadow com mais um plantão e eu vou nos seguir para o canal. Bem meus amigos, acabou de sair, de vazar, de extrair, de não sair o spoiler completo do Structure Deck Push of the King. O estrutural aí do nosso querido rei Jack Kriatas, o Kaiba versão 5, que vai chegar no OCG por volta do próximo sábado, no dia 24 e para nós vai chegar aqui no dia 22 de setembro até então. Para nós, o estrutural vai se chamar de Crimson King, que não muda muita coisa para a Pulse of the King. Mas vamos aqui comentar, debater e eu vou mostrar aqui para vocês todas as cartas e possibilidade de cartas que podem vir aqui para o TCG também. Mas antes, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e amigas que gostam de News e de Despia. E para você aí que ainda não viu o spoiler completo dessa coleção, meus amigos, vocês aí que seguem a página no Instagram Mark News, já sabem todas as cartas que vai vir nessa coleção. Então segue também lá na nossa página no Instagram para não perder nenhum conteúdo em primeira mão ou assim que eu tiver um tempinho. Bom, primeiramente, vale lembrar que esse estrutural no OCG vai conter aí 50 cartas e quando vir aqui para o TCG, ele irá conter 49 cartas. Sim, é, isso mesmo. Vai ter menos cartas aqui no OCG. Então, pelas minhas contas, pode ser que a Konami tira esse token aqui, que para mim é uma das melhores cartas para você ter aí uma coleção, né, principalmente se for de personagem. Ou ela vai tirar aqui com alguma outra carta, né, que a gente não sabe qual é. Porque, basicamente, né, sempre vem todas as cartas lá do OCG ou a grande maioria, né, tem aí 99,9% de chance de vir todas as cartas. Mas, em questão desse estrutural, é, pelas cartas que foi divulgada, né, parece que ele vai vir todas as cartas mesmo, porque não tem, porque não vem todas as cartas, né. Mas vamos aqui por parte e, primeiramente, comentar aqui dos reprints. Bom, tivemos aqui uns reprints até meramente interessantes, né. É, se não me engano, o primeiro estrutural aí que não vem é hand traps, porque a gente estava vendo de uma leva aí de vários estruturais com hand traps e muitas techs boas. E nesse estrutural, bom, não vem muita coisa assim de interessante, né. Veio aqui o Reflecto, que estava aí bem difícil de se encontrar, né. Só tinha uma print dele, que veio em Dark News Storm. Dark News Storm? Dark News Storm, o nome? É, Neotempestade aí, pros PR, né. E só tinha uma print dela e tá bem complicado aqui de se achar, né. Algumas lojas tem algumas aqui. E é sempre bom ter reprints, né, de uma carta que só tem uma raridade dela. Jack Beck também é interessante, né, Labriff, utilizar ela até certo ponto. Ah, cartas aqui também, ah, os Danger, o Ness e o Chupacabra. O Ness aí tava em, mais ou menos, né, não tava tão caro assim, né. Tava em torno aí de uns 20 reais, mais ou menos, 17 reais, né. Não era aquele preço absurdo. E o Chupacabra também, né, tava um precinho aí ok, né, podemos dizer assim, né. E também os dois tem várias prints. Não chega a ser aí cartas muito caras. Cartas interessantes também, temos aqui o Extravagance. Extravagance é esse que também, é, tava aí custando o que? A toco de pão, né. Cadê a print dele aqui? Que é 18 conto. Ele teve reprint esse ano aqui pra nós, né, no estrutural Dual Bars. Ele com carta normal. Que tava custando aí, em média, uns 30 reais. Eu lembro que eu vendi, acho que o meu trio a 60 reais. Ou 50, não me lembro. Mas, é uma carta até que interessante. Mas, pra esse deck aqui, né, pra você utilizar nesse deck, é estranho. Porque você precisa muito dessa deck. Então, você vai ativar uma carta que bane cartas desse deck, virado pra baixo. É meio complicado, né. De reprints, assim, de tech, essas são basicamente as melhores cartas. E para os reprints do próprio deck, né, do deck estrutural. Não chega a ser reprints absurdos. Porque o único reprint que eu encontrei, que estava difícil de encontrar, no caso aqui, foi o Dragão Vermelho, né. O Dragão Vermelho Supernova, né. Ou o Red Supernova. Ele teve aí a sua primeira print, aqui pra nós, no... Na Goldfond The Past, se não me engano, no ano passado, né. Então, ele tava um pouco complicado de se achar, né. Porque só tinha uma print dele. Então, ele tá recebendo aqui reprints. Se não me engano, ele vai vir aí com uma super, né. Uma super ou uma outra. Eu não lembro a raridade dessa coleção. Mas, basicamente, vai vir aí nessa raridade. Não é confirmado, né, essa raridade no TCG. Mas, é entre essas duas raridades. Entre Super ou Secret. Eu acho que não vem Secret nessa coleção, né. Então, deve ser uma Super ou uma outra. Ok. É a única carta, assim, do Arctitipo que eu vi que tava difícil de se achar, né. Se a gente fosse pesquisar aí mais a fundo, a gente acharia muitas print das outras cartas. E também muitos preços acessíveis, né. Custando a troco de pão. Se não me engano, essa daqui é a carta mais cara do deck. Do deck em geral. E as outras estavam mais ou menos de fácil acesso. Mas, ainda falando aqui dos reprints, né. Porque, se você pode comprar aí três estrutural desse aqui. Se vinha, né. Todas essas cartas aqui pro TCG. E na minha concepção vai vir sim. Então, você monta aí três dele. Não dá pra jogar. Não vai ser um deck meta. Você não vai montar que nem um Albares, né. Eu vou falar o estrutural do Albares. Que você comprava três e conseguia ir pra sua local jogar. Mas três desses aqui você não vai conseguir. Porque ele não vem de traps. E não vem as techs do momento, né. Se a gente for ver aqui, não tem, sei lá. Tipo, um hijack da vida, né. Um dark hole. Uma trap assim que vai parar o oponente, né. Temos essas trap aqui interessantes, diga-se de passagem, né. Que nega o efeito aí do oponente. Tem essa trap aqui também interessante. Tem essa outra aqui que envolve com o bicho. Tem essa aqui que faz aí o Assault Mode, né. Então, tem cartas de deck interessantes. Mas, pra ser um deck competitivo, um estrutural competitivo. Não vale tão a pena assim. Mas, você pode sim comprar três dele e ser feliz. Ainda mais as cartas aqui de extra deck, né. Que o pessoal ainda utiliza. Como aqui o... O Red, né. O Hot Red, o pessoal ainda utiliza. A casa aqui também. Pessoal, o Tessato Bondo utiliza esse aqui também, né. O Calamity. E extravagance, como eu falei. Também temos aqui os Dungeon. Então, vale a pena sim comprar três estrutural dele. Ainda vale sair o spoiler aqui pro TCG? Vale sim. Mas, essa aqui é uma base do que pode vir pro TCG. E, como eu falei, né. Três estrutural desse não é competitivo. Mas, você comprar um três desse assim. Ainda vai ser feliz. Você vai conseguir brincar. Principalmente, com essa deck dele. Ele é bem potente, bem parrudo. São monstros de belo de OTK. Se você for o segundo. E, se você ainda vai primeiro. Você ainda consegue colocar negates aqui. Como o Hot Red. Você ainda consegue fazer outras jogadas. Justamente aqui, né. Com o Psy, que você consegue trazer aqui. Juntamente com o Assault Mode. E transformar o seu dragão aí no Assault Mode. Essa outra carta que eu falei. Em outro News. É muito boa. Porque ela pode ser boa. Tanto no primeiro quanto no segundo. Então, o estrutural. Ele é um bom estrutural. Chega a ser a nível Trap Trick. Acho que não, né. Acho que em comparação Trap Trick. Se não é. A comparação com Fall of Bass. Também não é. Comparação aí com um Ice Bar. Bom, tá quase, né. O Ice Bar é o dos piores. Esse aqui não chega a ser um pior, né. Ele tá ali na média, né. Dá pra brincar. Não é um estrutural absurdo. Mas também não é um estrutural ruim, né. Tá na média. Mas, ainda assim. Vale a pena sim comprar estrutural. Porque 99% de chance. Que todas essas cartas venham pra nós, né. Então é isso, galerinha. Mais um plantão. E eu não sei aqui para o canal. Espero que tenham gostado. Curtido. Deixe, inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos e amigos. Pra não perder nenhum conteúdo de News e de Despia. Que eu sempre trago por aqui. Quanto possível. Mais uma vez. Obrigado a todos por ficarem até aqui. Como sempre. Eu sou o Machado. E nos vemos. E nos vemos.